Eu vou convidar você a refletir um pouquinho sobre o papel do homem, do pai e do esposo numa perspectiva bíblica. Eu lamento antecipar a você, mas acredito que a mensagem de hoje vai ser um pouco mais longa do que o normal. A gente tem observado, de forma cômica até, como os homens, os maridos e os pais têm sido representados nos desenhos infantis, nos seriados e nos filmes, como completos bobões. Alguns deles são apresentados de forma infantilizada até na voz, onde a esposa o trata como mais uma de suas crianças devendo cuidar dele também. Adultos sem nenhum discernimento ou responsabilidade. Eu acho que um clássico do pai estúpido dos desenhos animados é o tal do Homer Simpson. Alguns de vocês devem conhecer. Todo mundo conhece a peça praticamente, né? Famoso por dizer aquela frase, quando eu cheguei já estava assim. para se defender das burradas que ele apronta. Homer é um péssimo pai, capaz de punir o seu filho, Bart, quando ele, na verdade, repete as suas mesmas molecagens. O mais interessante é que, em contraponto ao pai inútil, as mães, nesses filmes e seriados e desenhos, elas são apresentadas como sensatas, inteligentes e responsáveis. As mães têm que estar de olho no marido e, por isso, elas vivem estressadas. Sem a Marge, a mulher do Homer, provavelmente os Simpsons já teriam sido presos e as crianças dadas para adoção. E não são só os pais e maridos que são bobos. A maior parte das figuras masculinas dos desenhos animados seguem os instintos enquanto as mulheres usam o cérebro. Quem não se lembra da famosa família dinossauro ou de Jeannie é um gênio. Será que estes pais, é a pergunta que eu faço, imbecilizados dos desenhos, terão alguma influência sobre esta geração de jovens do sexo masculino? Meninos que tendem a crescer apenas zoando, zoando a vida, tudo é uma brincadeira? O que espanta é que Homer Simpson venceu uma pesquisa em 2012 no Reino Unido como o melhor exemplo de pai, além do pai mais engraçado. Um estudo conduzido por uma acadêmica, Savannah Keenan, pesquisadora da Brigham Young University, aqui nos Estados Unidos, mostra que 40% dos sitcoms para pré-adolescentes da Disney apresentam a figura paterna de forma depreciativa, ridícula ou risível. A cada 3,2 segundos, um pai age como um imbecil nesses programas. A dúvida da pesquisadora é a mesma que a minha. Será que estes programas não estão afetando a forma como as crianças do sexo masculino veem seus pais e, consequentemente, a eles mesmos? Muitos de nós rimos de alguns desses programas, dessas piadas, até nos identificando com alguns desses estereótipos, sem nos darmos conta que boa parte desse conteúdo consumido em família visa muito mais que entreter, mas remodelar toda uma sociedade. culturalmente, o modelo patriarcal no qual fomos educados reservava a figura paterna o papel de líder familiar. Mas a gente precisa entender um pouco melhor essa estrutura. E aqui, sem querer ser muito denso, mas correndo o risco de ser, eu preciso entrar com você um pouquinho dentro da psicanálise. E como a psicanálise vê a estrutura familiar, especialmente a figura paterna. Não tem como você falar desse assunto sem citar o pai da psicanálise, que é um tal de Freud, um austríaco. No início do século XX, ele publicou uma obra chamada Totten e Tabu, onde ele desenvolveu o que chamou, designou ali como o complexo de Édipo, onde o menino deseja a mãe e rivaliza com o pai, com a figura do pai. E dentro desse complexo de Édipo, é papel do pai reprimir o instinto da criança de ter a mãe como sua, proibindo o incesto sob forte ameaça de castração. Lógico, mesmo em seus pressupostos ateístas, Freud atribuía uma função importante à figura paterna. Segundo ele, o abandono do incesto e a instituição da consciência e da moralidade são possíveis devido à intervenção autoritária da figura paterna. Para Michel Thornt, Freud foi influenciado pelas relações de sexo e de gênero que prevaleciam na sua época, a razão pela qual a figura materna recebeu nessa sua abordagem um papel secundário. Lacan, um outro expoente da psicanálise, também francês, a partir da década de 50, ele vai se aproximando dos conceitos de um outro camarada chamado Strauss. Ele vê o Édipo, que é essa intervenção do pai para romper essa relação da criança com a mãe, como um processo de arrancamento da criança do corpo materno. O pai cumpre o papel de fazer esse corte decisivo, preparando o filho para o mundo em seus desafios socioculturais. Segundo ele, cumpre ao pai quebrar o vínculo natural do bebê com a mãe, que tende, pelo seu instinto materno, prolongar essa relação de dependência da criança. Segundo Lacan, a fragilização da figura do pai, que a gente está conseguindo perceber em nossa sociedade atual, devido à perda desse seu prestígio e desse seu papel na casa, implicaria a tendência ao desaparecimento do imperativo de autoridade. O psicanalista também, francês, um tal de Jean-Pierre Lebrun, no seu livro Um Mundo Sem Limites, ele defende que a nossa sociedade passa por um processo de dessimbolização, cujas causas seriam a desinstitucionalização da família e o declínio do patriarcado. Por declínio da função paterna, Lebrun entende um mundo sem referência paterna, um lugar sem pai, um lugar que o pai não tem destaque, um mundo delimitado, circunscrito, um mundo que leva o nome de sua obra a um mundo sem limite. Faltaria limite, afirma ele, porque falta a função do pai da castração, aquele que representa um limite, cujo paradigma impediria o incesto. Houve uma lei na França, na década de 70, que substituiu na lei o termo autoridade paterna por autoridade parental, porque, segundo eles, deslegitima a igualdade do pai e da mãe. Esse Jean-Pierre Lebrun critica tal lei e, segundo ele, a simetria entre o homem e a mulher não deixaria lugar para alteridades e o pai não conseguiria ocupar o lugar necessário de estrangeiro para o filho. O pai se tornaria hoje um auxiliar dedicado da mãe, um elemento redundante na configuração familiar. Segundo esse mesmo psicólogo, a hierarquia entre pai e mãe seria necessária ao exercício da função paterna e a uma resolução normal do complexo de Édipo, na medida que ela garante a possibilidade da contraposição de ideias para a criança. Aí, do declínio da função do pai, resultariam a invasão da mãe, a prolongação e mesmo a prevalência da situação de dependência, resultando em uma falha na constituição do sujeito. Vamos trocar isso aqui por arroz e feijão? Sem a intervenção do pai para romper o instinto natural materno de prolongar a dependência do filho, você compromete as funções desse sujeito e o seu desenvolvimento. Trocando por arroz e feijão, o que essa gente toda está dizendo aqui. Do declínio da função paterna na nossa sociedade deixa-se desenvolver um mundo onde a castração é sempre remetida para mais tarde. Aí você tem meninos que amadurecem muito, mas muito mais tarde. Percebe? Um outro psicanalista, Charles Melman, ele situa o declínio do patriarcado ao lado de uma série de outros declínios que a gente está vendo na nossa sociedade. Declínio do sagrado, declínio do respeito, declínio da transparência, declínio da autoridade, declínio da diversidade, declínio das referências, declínio do saber, declínio dos limites. Vivemos numa sociedade que desconhece cada vez mais limites. Segundo ele, o pai, o fato do pai não ser mais uma instância amada e privilegiada e cuja autoridade é reconhecida torna o matriarcado a forma dominante de criação das crianças, causando sintomas novos aos quais ainda teremos que responder no futuro. Melman vê no matriarcado apenas uma relação dual, emocionalmente incestuosa, quando não há uma interferência de um outro para romper essa dependência. As relações e as satisfações são diretas, sem mediação. E eu sei que alguns de vocês devem estar se coçando aí na cadeira. Eu estarei responsável pelo sangue de vocês se acompanharem o raciocínio até o final. Deixando esse ambiente aqui agora, eu já não sou responsável pelo que eu estou dizendo. No patriarcado se instaura uma ruptura entre a mãe e o filho pela via da autoridade exercida pelo pai. Agora eu abro um parênteses aqui. Lógico, a gente está falando em termos de ideais, mas muitos de nós conhecemos ou vivemos numa realidade onde a família não pôde contar com a presença do pai. Seja pela perda trágica e prematura ou pela rejeição, abandono e qualquer outra razão. O pai não estava presente. E muitos de nós vimos indivíduos estruturados que contaram com os esforços redobrados de uma mãe guerreira e dedicada. Mas a gente não está tratando o todo pela parte. Graças a Deus esse tipo de exceção existe, onde as mães conseguiram superar a ausência do esposo e do pai. Seja qual foi a razão.